Take me by the hand, take me by the hand Geração de volta com Henrique Traspadini Nesse bloco então vamos para as perguntas, Gabriela tem uma Bom Henrique, eu queria saber quando surgiu a ideia de poder compartilhar sua história nesse livro Poder contar o que você viveu e o que você vive, né? Eu comecei a fazer palestras, eu faço palestras há quase oito anos Por ser muito falante, alto astral, a psicóloga onde eu fazia a modialis Falei, Henrique, comece a conversar com as pessoas que vão chegando, com as famílias, com os parentes E aquilo começou a aumentar, aí eu fui chamado para dar palestras em encontro de jovens com Cristo Empresas também, né Henrique? Empresas, aí foi aumentando o leque, encontro de casais também Então os diretores de empresas me viram dando essa palestra E que é muito tranquilo, que era o que eu sou, a alegria que eu tenho de viver, vontade de viver A importância de você estar bem pela minha esposa, eu sou casado, Miriam, mulher da minha vida Minha paixão, casaria com ela de novo E Deus colocou aquele anjo na minha vida E eu comecei a fazer essas palestras assim, sem muito intuito E foi crescendo isso, eu comecei a aumentar meu Facebook, chamando empresas Você me falou uma coisa interessante, né? Que algumas empresas estavam sentindo os funcionários muito desanimados Desanimados, levando atestado por causa de um dedinho machucado, uma dor de cabeça Não aparecia o serviço e eu nunca faltei Aí eu comecei a dar essas palestras e comecei a ouvir um retorno muito interessante Um agradecimento, poxa, que bom, eu queria ser assim Você pode ser assim, tem que ter fé, tem que ter alegria Aí eu comecei a colocar no livro, essas experiências que eu tive Dando palestras, conhecendo pessoas em faculdades Eu agora dei uma palestra para 150 pessoas na PUC Você chegou a dar para 15 mil, né? Que você falou, né? No ano passado foram 15 mil pessoas Entre IJC, empresas particulares, encontro, treinamento de lojas, de shoppings E o tema é esse mesmo, um novo olhar sobre a vida Um novo olhar sobre a vida Como encarar a vida com problema de saúde, mas de forma natural, de forma normal Como ser feliz com seus problemas E é possível o jovem, por exemplo, que principalmente o jovem ele não pensa muito em doença, né? O idoso já está mais ligado a esse universo, né? Mas é possível o jovem, mesmo que não passe por uma aprovação, ter um novo olhar sobre a vida? Muito Esse que é o retorno, isso que é gratificante para mim Apesar de eu fazer a palestra e a venda dos livros, eu faço como doação Eu reverto em cestas básicas, eu faço uma ação social Quem ganha sou eu Porque é muito bom você no final da palestra ver alguém, um rapaz Olha, eu tive um problema em casa, reclamei à toa E eu vendo você aí cheio de problema, com essa cara boa, indo trabalhar Então a gente observa, a gente captura isso das pessoas Eles começam a valorizar o lado bom Dar valor às pequenas coisas Isso que é importante para o jovem, dar valor à família a tudo Henrique, eu gostaria de saber como você se sente ao saber que através desse livro Você gera esperança a muitas pessoas que também têm doenças, né? Muito bom, mas isso aí é um remédio para mim É um remédio maravilhoso É um remédio que você precisa, né Henrique? Exatamente Eu tenho um remédio muito mais Eu arrumo maneiras de dar palestra, de poder falar Aos sábados eu atendo o telefone a manhã inteira lá em casa De alguém que quer ouvir uma palavra Poxa, eu estou cansado, não, não desanima não Sabe? No meu Facebook, depois vocês vão olhar Eu testei muito das pessoas que leram o livro E o que passaram a pensar depois de ler Isso para mim é gratificante demais Não como autor, como pessoa Então saber que eu cheguei em alguém, no coração de alguém Poxa, que realmente... Animou outra pessoa Isso, eu estava desanimado Eu já não queria sair de casa Depois que eu li seu livro Eu vi que é possível, sim A gente ter uma vida praticamente normal Esse que é o preço Henrique, você tem medo de morrer? Não Sinceridade não Eu encaro a morte muito naturalmente Eu, infelizmente, eu convivo num ambiente de hemodiálise São mais de 120 pacientes Ano passado eu perdi nove amigos Mas eram mais velhos Alguns problemas mais sérios A morte faz parte da vida Não é só porque ela não Ela é de todos nós De todos nós, mesmo quem não tem nenhuma doença Sabe? Mas assim, eu faço de tudo Me cuido Com alimentação equilibrada Com exercício E deixo na mão de Deus Enquanto ele me mantiver aqui Eu estou... Bem, enquanto eu me manter Eu estou bem aqui Não tenho nenhum medo, não Mais alguma pergunta, gente? Vamos lá A sua fé que te motivou a seguir em frente? A não desistir? Sem dúvida Fé e alegria de estar vivo As pessoas... Quando eu faço aniversário final do ano Dezembro Pra mim não é só aniversário É mais um ano conseguido É um ano vencido O valor pra mim de mais um ano É muito importante É um valor enorme Henrique, fé não quer dizer religião, né? Não A gente tem que pensar que a fé é uma coisa maior É, muito maior Muito Eu sou católico, como eu te falei Mas eu conheço pessoas batistas, espíritas e tal Que ela tem essa fé Essa vontade de ajudar Ser ajudado De fazer o bem Facilita muito A pessoa que faz o bem, gente Ela tem um retorno muito maior Você faz o bem Ele te volta Você pode saber Ô gente, ô Henrique E o livro está disponível Nas drogarias Araújo A renda é revertida Para as suas obras sociais Metade do valor Para as minhas obras sociais Cestas básicas Fraldas Vou fazer uma campanha agora Para comprar uma cadeira de rodas Para um amigo Agora a gente vai para o nosso quadro Prateleira Para você dar umas dicas Para a gente Vamos lá O Henrique tem algum livro Um filme Uma música Que te inspire O filme Antes de partir Jack Nixon e Morgan Filma É muito inteligente Me identifiquei com ele É suposto Eu vou fazer uma lista De todas as coisas Que nós queríamos fazer Em nossas vidas Antes de nós Deixarmos o bug Eles sabiam que ia morrer Mas não estavam preocupados Com a morte Estavam preocupados Em viver Até o último minuto Eu penso muito assim E tem um livro Que eu li Que falando sobre Madre Teresa Ela estava comentando O seguinte Que Madre Teresa Que ela falava assim Não deixe ninguém Chegar próximo a você Bem próximo E não sair Com algo de bom Eu acho isso muito importante Alguém chegar até mim E levar algo de bom E do Abram Lincoln Não são a quantidade De anos vividos Que importa 60 anos 80 anos Chegar aos 90 anos Mas sim a qualidade De cada ano vivido Se for 5 anos 10 anos Que você tem de vida Que vive intensamente Que faça o bem Que curta a vida Entendeu? Eu acho que isso É muito importante Tem que ter isso aí E eu tenho uma coisa Que eu tenho Com a minha esposa Infelizmente eu não pude Ter filhos Então a gente gosta Muito de viajar Então eu não tenho Nada lá em casa De colecionar tampinha Colecionar selo Colecionar aquelas coisas Não A gente coleciona momentos E você viaja normalmente? Normalmente Você chega no lugar E faz a modiálise A clínica faz o contato Eu vou pra lá Porque eu tenho que ter Uma vida normal Pela minha mulher Pelos meus amigos E por você também Por mim também Que isso é muito bom Viajar é maravilhoso Falar de coisas boas E essa é uma meta Que eu comentei Que eu deixo a dica Tá numa turma Não fala de coisa ruim Não reclama Hoje infelizmente Tá muito disso Nossa você viu fulano Tá com câncer Viu ciclano Tá com problema Não Fala de outra coisa Fala de futebol Fala de novela Vamos falar de coisas boas Se as coisas boas Traem coisas boas Obrigada Henrique Por falar tanta coisa boa Pra gente hoje Muito obrigado Pelo seu testemunho Que você continua Passando pra outras pessoas Se Deus quiser Procurem também Mais informações Sobre o Henrique Na internet No livro Que tá na Drogaria Araújo A venda Tem meu telefone Na contracapa Pra todo mundo Que quiser Todas as palestras gratuitas Então participar mais Obrigada Obrigada a vocês Trabalhadores mirins Que participaram Do Cachete do Núcleo Vida Acompanhe o Geração Também no Twitter Obrigada a você Que assiste o Geração Pelo Youtube Nós voltamos Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON